Imaginem uma artista cuja baixa de estudos é a matemática. Será possível juntar a precisão da matemática com o pensamento livre de uma artista? Vamos já saber com Silvia Costa, que está em Goa com a exposição Linhas Soltas. Passava a vida a ouvir, ah, devias de ir para a Artes, devias de ir para a Artes. Para mim era uma coisa muito natural, eu não achava que devesse ir para a Artes. E fui para a Matemática porque gostava mesmo muito de Matemática, era mesmo uma paixão. E quis estender também um bocadinho o entusiasmo e acabada uma coisa, apetece começar outra. E então acho que o entusiasmo vinha-me do novo, não do que já estava feito. Então tive mesmo de ir por outro caminho completamente diferente. E acho que aí, depois de uma coisa feita, já tive coragem de assumir que se calhar podia ser artista. Eu lembro-me de ser miúda e de olhar para as minhas mãos e pensar porquê é que eu tenho uma mão esquerda e uma mão direita e elas são complementares uma da outra. E porquê é que a mão direita é que escreve e tem um comportamento mais rigoroso, mais objectivo e a outra tem um comportamento quase de apoio à direita. Isto dependendo, não é? Eu sou de extra, não é? Mas há os escardinhos que é precisamente ao contrário. E quando estudei Matemática havia muitos conceitos que não me satisfaziam. Um deles seria o de simetria, porque simetria para a Matemática é uma coisa completamente diferente daquela que era para os gregos. Simétrios, simétrios, queria dizer para os gregos, em harmonia com, duas coisas que se complementavam. Mas que se complementavam não sendo de uma forma estéreo iguais, exatamente iguais. Tipo, a noite e o dia eram coisas complementares, eram coisas simétricas e muitas outras coisas. Nós estamos fartos de ver na dualidade de há dia, esquerda e direita, em cima e em baixo, à frente e atrás, noite e dia, blá, blá, blá. Ao tomar consciência dessa dualidade em tudo, apeteceu-me fotografar coisas simétricas. E é óbvio que não existem na natureza coisas absolutamente simétricas. E os nossos rostos, embora sejam simétricos, não são absolutamente simétricos. Então a ideia surgiu precisamente daí de... Então e se fôssemos exatamente simétricos? Se eles não são simétricos, dá duas pessoas diferentes. Se eu juntar duas metades direitas e se juntar duas metades esquerdas, portanto vai dar uma pessoa parecida com a outra, mas não exatamente igual. Percebimo que, de facto, o hemisfério que controla as emoções é o mesmo que controla as expressões faciais daqueles esquerdos que têm um ar frágil. O hemisfério do cérebro que controla a razão, a lógica, a dedução matemática, etc. É precisamente o mesmo hemisfério que controla as expressões faciais dos direitos, aqueles tais objetivos com arte que dominam tudo. Portanto, isto é um mundo. Eu podia ficar, e vou ficar o resto da vida, a debruçar-me sobre este assunto, embora depois faça outras coisas. E os desenhos, embora carreguem uma boa parte disto que eu falei, será muito mais difícil descobrir isto lá, do que nas fotografias ou nos vídeos, etc.